Vamos fazer agora a análise da luta do Mac Pitolo, que vai enfrentar aí o Impa Kassanganai. Vamos ouvir aqui a análise do nosso capitão Carisma. Barbie, os dois atletas lutaram aí esse mês de agosto ainda. O Mac Pitolo lutou dia 8 de agosto, tem 21 dias, para essa sua próxima luta. E o Impa também lutou dia 11 de agosto. Tá uma loucura, né? E o que tá acontecendo no mundo esse ano. Mas o que você acha da luta aí? O que você espera que vai acontecer? E para que vai o seu palpite? Bom, a situação do Kassanganai é uma situação interessante, porque ele fez tipo 6 ou 5 lutas em 2019. Ele estreou no MMA, acho que em 2019, já fez quase todas as lutas que ele tem. Aí ele fez a luta no Contender Series. Foi muito bem, mas só que se mostrou muito cru. Passou um ano inteiro sem conseguir lutas, fez outra luta no Contender Series e foi contratado. E a justificativa do Dana White para ter contratado o Kassanganai foi que ele acha que ele não tá mais conseguindo lutas no cenário regional. Ninguém quer lutar com o cara. E tipo assim, é até compreensível. O Kassanganai é um monstro. Você olha para esse cara, ele é gigante para a categoria, extremamente musculoso. Ele tem uma trocação crua. Você vê que não é uma trocação bem metódica assim, mas só que ele consegue uma distância boa. Ele solta os braços de forma boa. Até tem bons chutes, mas no geral ele é um wrestler. Ele é um cara que vai entrar na queda e ele eu acho que acertou todas as quedas que ele tentou nas duas lutas do Contender Series. Com um bom controle posicional. Claro que não é um cara que vai destruir por cima. Igual eu falei, ele é muito novo para o MMA. Ele tá conseguindo esse contrato com tipo dois anos de experiência no MMA profissional. Se não menos, sabe? Então é uma coisa realmente notável o que o Kassanganai tá fazendo. E ele tem boas quedas, quedas de alta amplitude. Tem um gás muito bom. É incomum você ver um cara com esse tipo de musculatura que tenha gás para três rounds. Mas ele já demonstrou isso. E do outro lado tem o Mark Pitolo que já tá indo aí para a quarta luta no UFC. Sendo que foram duas derrotas e uma vitória em cima do Charles Burr. Ele é aquele cara que a gente falou. Ele tem uma trocação legal, ele consegue achar os golpes, mas ele gosta de uma briga mais feroz. Eu não acho que ele tem uma defesa de quedas muito boa, mas acho que ele ataca com quedas muito bem. Na última luta, que foi 21 dias atrás, como o Yuri falou, ele pegou o Darren Stewart. Foi finalizado por uma guilhotina que a gente chama de guilhotina de 10 dedos. Que é aquela guilhotina que ao invés de você usar a trava nas pernas como alavanca para puxar. Você tá colocando as mãos de encontro dessa forma para torcer o próprio braço. E dessa forma sufocar o adversário. E foi uma guilhotina bem estranha de se pegar. Ainda mais contra um cara tipo o Darren Stewart, que não é conhecido pelo seu grappling, sabe? Então, falando a respeito da luta, eu acredito que o favoritismo, nesse caso, seja o do Cassian Ganai. E eu vou apostar nele. Eu, na verdade, estou realmente de olho nessa luta e de olho nesse cara. Porque, querendo ou não, eu me interesso por garotos. Eu me interesso por essa galera que tá estreando com pouco tempo de experiência. Tipo assim, ele pode ter 26 anos, mas a experiência dele no esporte é muito pequena. É muito pequena. Ele começou a treinar pouco tempo atrás em MMA. Mesmo, sabe? Então, é impressionante o tanto que ele fez. Agora, ele vai estar lutando com um oponente muito mais experiente. A nível de UFC. Então, eu não acho que vai ser uma luta simples. Eu acho que é uma luta, realmente, pra ele trocar o mínimo possível. Usar seu wrestling e controle posicional. Fazer os randos passarem. Pesar em cima do Mark Pitolo. Enquanto, pro Pitolo, é defender as quedas. Trocar. Tentar fazer a experiência dele valer. Fazer o jogo de grade com eficiência. E eu acho que o favoritismo, realmente, vai pro Impa Cassian Ganai. Porque, apesar do Mark Pitolo ter uma vitória no evento. Eu não acho que ele se mostrou a nível de UFC. A nível de UFC é no sentido de ser competitivo com a maior parte da categoria. Mas, é uma luta que eu estou extremamente interessado. Eu acho que é uma das lutas com mais parelhos do card, em teoria. É isso aí. De vez em quando aparecem as aberrações, né, Bárbara? O cara tem um ano de MMA. Tá aí invicto. Já tá no UFC. É isso aí. Pouca idade. Mas, vamos ver como é que vai ser essa luta. Bom, se você gostou aqui da nossa análise. Não esquece de inscrever no nosso canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. E lembrando que na descrição. Aqui do nosso vídeo tem um link. De todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. E também o nosso canal. E nosso grupo no Telegram. Então, vá lá. Se inscreva. Participe conosco. Lembrando, pessoal, também. Que o Barb tá prestando consultoria de apostas. Então, se você é apostador. Confere esse material. Aqui na descrição também. Tem um link do WhatsApp do Barb. E é isso aí. Espero vocês na nossa próxima análise.